E aí, minha gente fina do canal Achados do Nego, quem é vivo sempre aparece, e aí amigo, quem é vivo sempre aparece, e esme aqui mais uma vez, né, eu sei que eu tô sumidinho, não tenho colocado a cara pra poder falar com vocês, né, mas minha vida tá uma correria, graças a Deus, uma correria positiva, né, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho colocado bastante shorts, né, porque tão entregando bastante, mas eu sei, gente, que eu preciso parar pra trocar uma ideia com vocês, mas já estou estabelecendo esse programinha técnico, né, meu povo. Eu falei pra vocês que eu vou resolver com um telefone novo, aí agora eu saí, né, eu vou ali comprar um salgadinho, né, e vim trocar essa ideia com vocês, segura aí, meu povo. Vou passar aqui pela comunidade agora, né. Ai, meu Deus. E eu tô indo, tô indo com um coquinho novo, louco, novo, um calor danado em Campo Grande, um calor pra cada um em Campo Grande, e eu passando pela comunidade. Me diga aí, meu povo, o que que vocês acham? E aí, né, o que que vocês acharam do meu cabelinho novo, gente? Ah, meu Deus. Ih, meu Deus. Ih, agora ele é pai, né? Ah, lá vaizinho na comunidade. Voltou pro bairro? Ah, isso aí. Valeu comprar um salgado fazendo um vlog... Fazendo... Tá aqui, garoto, ó, meu cabelo novo. Fazendo um vlog pro pessoal do YouTube conhecer a comunidade. Aí, meu... Gente, tá suando que aqui, ó, até meu busto tá molhado, ó, misericórdia. Né, eu queria trocar uma ideia com vocês, gente, que eu sinto saudade, né, de sair um pouco do personagem pra falar com vocês aqui. Segura aí que vai ficar escuro, já vou cair lá do outro lado da praça, que tá mais claro. Então segura aí, meu poço. Pera aí. Eu voltei. Esse lado do bairro aqui é mais aceso, né? Tô indo ali, tô com uma vontade de comer um salgadinho. Aí eu vou comprar, né? Mas esse lado aqui é mais aceso, é mais claro. Meu lado é mais... E aí, gata? Meu lado é mais escuro. Nem sei se o homem do salgadinho tá aberto, gente, mas eu tô indo lá. Entendeu? Aí já apareci aqui pra poder trocar uma ideia com vocês. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Apaziada boa jogando futebol. Aqui desse lado tem essas coisas. Tem esporte, tem quadra de esporte aqui, gente. Ai, meu Deus, nem sei se o homem do salgadinho tá aberto hoje. Mas é um salgadinho gostoso que vende aqui no bairro. Ai, tomara que esteja ali, gente. Meu Deus. Céu. Não sei se tá aberto. Mas e aí, meu povo? Me conta aqui o que vocês estão achando dos conteúdos. O que vocês estão achando da grade de conteúdo de... Ai, tá aberto! Tá aberto! Que alegria! Ai, gente, muito bom. Esse salgadinho que vende aqui no final do meu... Não é publicidade, não, gente. Tô indo pra comer mesmo. Esse salgadinho que vende aqui no final do meu bairro. Um salgadinho gostoso. É recheado. Ai, tô com uma vontade de comer uma besteirinha hoje, né? Mas essa vida vai acabar, gente. Tem um tempo que eu vou ser fit. Vai ter um tempo que eu vou aceitar a minha condição de ser fit. Vou tentar. Porque aqui, ó. Ando um pouquinho de um bairro pro outro. Já tô, ó. Esbaforido aqui, meu buço, ó. Chega tá suado. Entendeu? Oi, amigo. Boa noite. Boa noite. Queria um salgadinho. Mas porção aí, amigo. Gente, é uma porção maravilhosa de salgadinho que só vende aqui no meu bairro. Eu sei, ó. Eu sei que uma hora, qualquer hora, eu vou ter que ser fit. Mas hoje, gente, tô com vontade de comer uma besteira. Tem dia que a gente tá assim, né? Fala comigo aí. Tem dia que vocês também não tão assim? Uma vontade de comer uma besteira. Na verdade, não é uma besteira, não é uma coisa boa. Mas tem dia que a gente não tá com vontade de comer um arroz e feijão. É tão baratinho. Vou comprar só pra mim. Tô solteira, independente. Então eu posso me dar esse luxo de comprar duas porções de salgado misto misturado. Eu vou pra casa comer, gente. Daqui a pouco eu falo com você, né? Não, amigo. Olha lá, ó. Salgado. Fala comigo aí, meu povo do YouTube. Tem um moço que vende salgado acessível no bairro de vocês? Fala comigo aí de onde vocês tão me assistindo. Tem? Gente, aí, ó. O que tem aqui, ó? Que delícia, gente. Só aqui em Campo Grande, gente. Vou degustar. Daqui a pouco eu volto com o meu vlog pra vocês. Pra trocar essa ideia com vocês. Essa ideia sagaz. Eu tô até suando, ó. Tô esbaforindo, ó. Aqui. Meu Deus. Minha gente fina do canal, deixa eu aproveitar que meu salgadinho tá ficando pronto ali atrás. Como tá um ocorrido, né? Que aconteceu comigo esses dias, né? Que eu fiquei engasgado, né? Mas não me afetou em nada. Porque quem não deve, não teme. E a última coisa que eu faço na vida é temer. Porque minha vida é um livro aberto. Vocês não sabem. Calma aí que tá passando uma mococa aqui. Vocês não sabem o que aconteceu, gente. Essa semana uma vizinha que nunca, uma vizinha que nunca falou comigo na vida, teve o despaltério de parar seu Armando na rua pra falar que esse negócio de internet tá subindo pra minha cabeça, que ela acenou pra mim e eu não cumprimentei ela de volta. Sendo que essa vizinha nunca falou comigo, né? Mas como meu pai é mais antigo, meu pai é mais sagaz, meu pai perguntou pra ela. Mas a senhora tava onde? Aí lá eu tava de um lado da rua e ele tava de outro. Ou seja, eu nem vi a mulher acenando pra mim. Porque mesmo ela nunca tendo falado comigo, eu ia fazer a gentileza, ia ser educada pra poder acenar pra ela, né? E nem isso, gente. Fiquei com esse entalado, sabe? Fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, eu sei que a gente é educada pra gente nunca responder o mais velho, nunca fazer nada disso. Mas dessa vez eu achei, sabe? Eu achei o extremo. Uma pessoa que nunca falou comigo para meu pai, para falar pro meu pai que tá subindo esse negócio de internet, tá subindo pra minha cabeça, que eu nem cumprimentei ela, sendo que a mulher nunca falou comigo. Vocês têm noção? Parei. Agora, vindo aqui, ó, vindo aqui agora comprar meu salgado, parei a bonita ali na rua, chamei ela, falei, meu amor, queria muito pedir desculpa pra senhora, né? Por eu não ter cumprimentado a senhora na rua do jeito que a senhora falou com meu pai, mas é porque a senhora nunca falou comigo, eu achei que não fosse pra mim. Tá, mas me desculpe, isso não vai mais acontecer, ela ficou toda sem graça, ela tava até na frente da filha dela, gente. Isso não foi uma falta de educação, mas eu queria esclarecer, né, que eu não vi a mulher, a mulher também muito menos nunca falou comigo e aconteceu isso. Vocês acham que eu tô errado? Eu não tô errado não, gente. Nossa, aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, tá um calor danado. Amigo, vou pagar no crédito hoje, tá? Por favor. Ok, Jorge. Paga no crédito aí, que negócio de final do mês, né, gente? Final do mês é um babado, sério. Final do mês tem que ser no crédito mesmo, não tem jeito. Aqui, ó, gente, um ensalgadinho bonito, ó, degustar, um calor acontecendo, misericórdia. A gente toma... A gente toma... Faça aproximação, amigo. A gente toma o quê? Três a quatro banhos por dia, não sei como... Gente, amigo, sinceramente, não sei como tem gente que não gorra de banho ainda, fala a verdade. Um calor desse. Tem gente que ainda não gorra de banho. Passou, amigo? Deu rejeitada aí o negócio? Não, é aproximação. Ih, meu Deus, ó, o negócio... Aqui na senha, tá? Gente, ó, pelo amor de Deus, hein, negócio... Pelo amor de Deus. Eu, hein? E aí, amigo? Pelo amor de Deus. Tô até com medo. Ai, foi que... Já vai me botar pra fritar o ensalgado dele aqui todinho pra poder pagar o ensalgado, ó. Não, 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 não tem crédito aqui. Eu também tenho crédito, meu povo. Cadê meu ensalgado, amigo? Tá aqui, jovem. Vem daí, querido. Que que tá saindo da sua mãe? Obrigado, boa noite. Tô indo embora, gente, com o meu salgado. Aí foi isso, eu fiquei irritadíssimo, gente, com a mulher falando com o... Com o meu pai, que esse negócio de internet subiu a cabeça quando eu cumprimentei ela. Só que ela nunca falou comigo, né? Então não fazia muito sentido eu cumprimentar também. Mas eu também não vi a mulher, não foi nem por mal, gente. Juro pra vocês. Manta coisa. Agora eu vou pra casa com meus bons salgados. Levei pra Dona Rosa também, porque eu penso muito em Dona Rosa. Tudo que eu compro pra mim, compro ela também. Calma aí que eu vou passar por um lado escuro, mas já volto a falar com vocês. Segura aí, gente. Gente, voltei. Esse negócio aqui já tá me incomodando, tá? E pra vocês que tão me perguntando... Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui na rua. Pra vocês que tão me perguntando como eu coloquei a pergunta certa, não é essa a se fazer, não, gente. É como que eu vou tirar, que o negócio já tá aqui 48 horas e eu não consigo tirar por nada. Tô igual o Gê. E aí, aí, tropinha? Tô igual o Gê no da lâmpada, gente, com essa trança que não sai por nada. Não, garoto. É pro YouTube, garoto. Valeu, fechamento. Meu Deus, a rapaziada. Então, gente, a pergunta que não quer calar não é, gente? Como que eu coloquei? A pergunta que não quer calar é como que eu vou tirar, gente? Esse negócio aqui. Valeu! Rapaziada, gente. Ai, que bom, né? Ai, gente, calma aí que eu vou passar por um lado escuro. É perigoso. Segura aí, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Sabe o que eu acho legal aqui no meu bairro? Que independente, vou falar aqui pra vocês, que independente de opção sexual, de gênero, eu sou muito bem tratado. Eu sou bem tratado pelas crianças, pelos meninos, pelas meninas, pelos senhores e senhoras. Eu sou muito bem tratado. Sempre fui muito bem visto. Sempre fui muito, sabe, abraçado aqui na minha comunidade. Graças a Deus, gente. Cheguei a trinta e tantos sendo respeitado, né? Sendo acolhido na minha comunidade. A galera me abraça mesmo. Graças a Deus, gente. Eu, hein? Graças a Deus. Ai, gente, tô ficando muito sedentário, hein? Eu tô andando e já tô ficando esbaforido. Misericórdia. Tô ficando com uma faltinha de ar. Tô andando. Calma aí que tem uma galera aqui tomando uma geladinha, gente. Calma aí que eu vou passar por eles pra poder falar. Oi, amor. A galera... Uma geladinha, né? Não é nem final de semana ainda. Mas, né, quarta... Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Quarta-feira pede. Calma aí. O carro tá fazendo a baliza aqui, ó. Ai. Um calor, gente. Gente, sabe o que eu tava rindo aqui esses dias? Que uma inscrita aqui do canal perguntou assim pra mim. Nego, qual é teu nicho? Sabe o que eu respondi? Vocês. Vocês são meus nichos de dias. Eu faço palhaçada. De noite eu falo sério. E assim eu vou seguindo tendo um canal no YouTube. E se eu tô errado, se eu tô certo, não sei. Mas eu sei que eu tô fazendo dessa forma, gente. Ai. É uns picos de luz que também tem aqui nessa comunidade. É um lado mais escuro, um lado mais claro. A gente fica meio perdido. Entendeu? Corteiro do céu. Mas vai acontecendo. Vai indo. Vai indo. Vai fluindo. Ai. Oi, piruléia. Piruléia tomando uma geladinha ali quietinha, gente. Que delícia, né? Aí seguiu fazendo isso. Aí perguntou. A escrita perguntou qual era meu nicho. E meu nicho é vocês, meu povo. De dia eu faço palhaçada. De noite eu falo sério. E assim eu vou seguindo com vocês. Tá certo? Se não tá, tá dando tá. Tá indo, né? O canal tá crescendo. E é isso. Ai. Ai. Gente, leva mal não. Mas tô chegando em casa esbaforida. Acabei de tomar um banho. Vou tomar outro, né? Que eu sou quase um sereio. Né? Que eu já tô com o buço todo molhado aqui, ó. Um calor desse é impossível ficar sem tomar um banho, gente. Ai. Mas, ó. Tamo junto. Amo vocês, tá? Não esquece de deixar um like aí, não. Foi uma palhaçada, uma palhaçada com bobeira? Foi, gente. Mas assim, eu amo vocês, tá? Ai. Tô sentado aqui um pouco, gente. Ai. Beijo, gente. Ai. Amém.